As imagens do fogo são impressionantes. Motoristas que passavam pela BR-163 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, registraram com o celular o fogo consumindo um caminhão baú, duas carretas e um carro de passeio. Segundo o corpo de bombeiros, morreram no acidente o motorista da carreta que bateu por último no engavetamento e um dos ocupantes do carro de passeio. Com a grave batida, o carro de passeio ficou completamente destruído. As chamas ainda queimaram a carroceria e a cabine de duas carretas. Os veículos estavam carregados com cloreto de potássio. Para conter as chamas, os bombeiros usaram uma carreta e um caminhão com mais de 30 mil litros de água. Por causa do grave acidente, a rodovia ficou fechada no quilômetro 464 e o trânsito foi desviado para uma estrada de terra. Por causa disso, o fluxo de veículos ficou lento tanto para quem seguia para Campo Grande quanto para quem fazia o caminho contrário. A imprudência de um dos motoristas teria sido a causa do acidente.